Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristian e vamos de volta com mais um episódio de Super Mario World Mod. Muito bem-vindos e vamos lá continuar aqui explorando tudo, né? É, no episódio passado nós testamos esse poder de gelo. Vamos aqui que a gente aproveitar que tá pertinho e trocar. Vamos ver qual que a gente pode pegar agora. Ah, outro de gelo não. Esse, o que é aquele do... Isso, esse do meu herói, olha. Esse é mó da hora. Eu não vou pegar o Yoshi porque com o Yoshi a gente perde meio que o poder, né? Não dá pra usar o poder em cima do Yoshi. Então... O Yoshi ajuda pra caramba nas fases, mas agora não vai dar. Né? Olha? Mano, fica muito OP com isso aqui. Muito apelão. Olha lá. É hit e kill na hora dos inimigos aqui, ó. Ah, essa fase eu preciso pegar as moedas do Yoshi que eu não peguei. Tem que contar que essa skin ainda, ela fica com... Com casco também, né, ó. Eu não sei se esse casco protege de alguma coisa. Se eu ficar assim, ó. Não embaixo disso aqui, né? Porque aí, ó. Morre na hora. Mas de inimigo. Eu vou testar agora porque eu não quero perder ele, né? Porque se eu perder esse poder... Tem, mas vamos ver, vai. Eu não sei se dá dano nos inimigos. Ó, quase ali, hein. Nossa, passou um bombeirão aqui. A mil ali. Ai! Aqui tem alguma... Mata na hora também. Mano, é mó apelão esse poder aqui. Eu tava achando que aqui tinha alguma moeda do Yoshi, mas eu acho que eu me enganei. Nossa, mano. Me enganei total. É mó... É um atalho isso aqui. Né, serve como final secreto, mas também serve como atalho. Então... Deu ruim, hein? Deu ruim porque a nossa... Nosso... Nosso desafio aqui é coletar todas as moedas do Yoshi, né? Então, vamos lá. Vamos atrás delas. Ei, lasqueira. Deu ruim. Deu ruim. Quem diz o Guilherme Oss? Deu ruim. Que boa, hein. Muito boa. Nossa, ela estoura bem rapidinho. Sei que vai ter uma aqui. Vamos continuar. Essas fases assim, tem que ter bastante paciência, né? Porque eles tem que ir no ritmo da fase, né? Não dá pra você ir correndo na frente. Tá vendo? É nessas caixinhas aí que deveria vir... Esses poderes novos, sabe? Vim aleatório. Ia ser mais legal, né? Não ter toda hora que voltar lá naquela fase lá. Coletar o poder. Coletei quatro moedas do Yoshi, acho que vai estar no finalzinho ali entrando no cano, né? Ou não. Acho que vai estar no pulinho aqui, hein? Vamos ver. Ali, ó. Será que eu consigo dar um pulo? O que é isso, meu filho? Nossa, eu dei um pulo e voltei. Nossa, dá pra congelar até isso aqui, ó. Ih, lasqueira. Calma lá. Calma lá. Beleza, deu bom. Quase deu ruim, mas deu bom. Agora sim a gente passa a fase aqui. Pra ficar salva as moedas do Yoshi que coletamos. Ah, tem um bônus aqui, ó. O bônus bugado, né? Um bônus bem bugado. Duas vidinhas aí pra nossa alegria. Oxi. Beleza, passamos aqui. Agora vamos passar o castelinho do modo normal, tradicional. Deveria ter pego um poder. Dá pra congelar o fantasma? Não, né? Aí também já que é demais, né, Cris? Aí é pra acabar, mano. Vou pegar as moedas do Yoshi que... Tem moedas do Yoshi em fase de fantasma? Agora eu não tô lembrado. Eu acho que tem, né? Eu sei que tem um modo certo de passar... Certo ou não, né? Um atalho que é só você voar, ó. Sasqueira. Eu achava que era aqui em cima. Aqui não. Não é que não. Bom, enfim. Vamos pegar a portinha aqui. Tem nada aqui em cima, né? Tem? Não. Na dica de nada ali. Ah, mano. Leveu um dano, cara. É ali em cima mesmo que vai subir, ó. Ó. Tá lá. Agora foi. Essas fases de fantasma, elas trolam demais, né? Tem que tomar muito cuidado com elas, porque... Ela trola demais. Treze. Pum. É, agora deu dezessete ali. Vai entender. Somou, né? O que já tinha ali. Entendi. Entendi isso aí. Bom, vamos vir aqui, ó. Vamos coletar um poder novo aqui, pra gente jogar a próxima fase. Esse aqui. Esse é bacana. Do martelo. É o da marreta do Ban, esse aqui. Vamos lá. Essa fase aqui tem uma saída só. Vamos dar uma martelada, vamos ver? É meio ruim de acertar, né? Porque... Você tem que estar numa distância ali pra... Pra acertar ele. Ali em cima... Vai ter um negocinho do Yoshi. Moeda... Moedica do Yoshi, aqui no final. Aqui, aí... Caindo aqui... E... O que foi? Parece que já matei o... Nosso inimigo ali. Peraí, 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 peraí. É pra trollar, hein? Isso aqui trola, hein? Dá pra matar esse bicho aqui? Tem, vamos... Vamos testar? Dá? Ah, não funciona. Olha lá, ele não morre, mano. Faz o barulho de hit? Mas ele não morre. Certo. Olha lá. Martelo volta, mano. Você é doido. Eu tô achando que nessa fase eu tô esquecendo a mãe do Yoshi, hein? Será que eu tô? Ou tá aqui? Ah, aqui é o bônus, hein? Vá. Errou! 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 Pelo menos duas aí, né? Para a nossa coleção. Ah, acho que ele tá aqui. Não. Tem uma vida ali. Ah, e agora? Ah, e agora? Com a moeda do Yoshi pra trás. Ah, aqui, mano. Nossa. Ainda bem que tava aqui, ó. Eu voltei. Voltei, peguei, já era. Vamos embora. Agora sim. Bora pra vitória. 22 ali agora. Passamos de fase. Partiu. Próxima fase aqui. Vamos trocar de poder? Vamos ver outro? Vamos lá. Tem aquele cogumelinho. Azul. Vamos pegar ele pra ver o que faz? O moço fica pequenininho, mano. Caraca, é o tamanho do pulo. Vamos jogar pequenininho, mano? Ele fica pequenininho. Que da hora. Vamos ver essa fase aqui. Vamos ver. É pequenininho. Cara, pras fases de pulo... Ela ajuda... Vai ajudar demais, mano. Dá pra... Calma. Calma. Entrou. Nossa, mas... O pulo é meio desengonçado, né, cara? Tipo... Você pulou mó longe. Da hora. Ih, rapaz. Aqui não tinha moeda do Yoshi, não, hein? Facilei. Facilei, mas eu acho que... Ih, tá o tio do martelo aqui, ó. Toma. Ó, ali em cima tem coisa, hein, mano. Ih, rapaz. Eu não consigo dar dano no bicho. Ah lá, é porque eu tô pequenininho. Sacanagem, mano. Que sacanagem isso. Pode ir, Sornaldo. Nossa. Olha aí. Que atrapalhado que eu fiz ali. Ih, não dá pra voar lá em cima. Voar lá? Tem coisa ali em cima, mano. Eita, calma lá. Não mata ali, não. Vai atrapalhar aqui, ó. Aí. Bom, três. Faltam duas. Aí lascou, hein? Bom, somos a metade da fase. Então pode ser que... Eu encontre. Vou pegar o Yoshi. Vou jogar um pouquinho com o Yoshi. Quase tempinho, né? Ixi, o que que é isso aqui? Ok, entendi. Um mó bugado o negócio ali. Dá pra saber que poder era ali. Não sei se... Se tem chance de... Ixi, tá. De pegar. Aqui, ó. Deu bom. Pegamos tudo aqui. Esse final aqui é meio conturbado, hein? Esse final aqui é meio... Meio conturbado. Aí, já era. E o AXzinho já faleceu. Faz parte, né? Beleza, ó. Nem consegui nada ali. O mais importante é passar de fase, né? Isso aí só é ponto. Ganhar vida. Eu tô com 47 de vida. Pra que tanta vida? Tô tão ruim assim que eu vou perder todo esse monte de vida e dar game over, né? Bom, enfim. Vamos, vamos já pro castelo. Mas antes, vamos pegar um poder, hein? Tentar pegar um poder OP ali. Pro boss. Vamos ver se vai dar certo. É, qual que a gente pode pegar? Esse não, não. Não, sapo ainda não. Essa botinha aí eu não entendi muito bem. Ele é legal, hein? Nossa, esse aqui. Vamos tentar... Vamos tentar deixar o boss na bolha, mano? Eu acho que não vai surtir efeito, né? Mas... Vamos ver. Vamos dar uma brincada. Pelo menos dá pra brincar com os inimigos. Vamos ver se a caveirinha, né? Vai dar pra tacar ela na bolha também. Eu acho que também não vai dar. Mas eu acho que os Goomba que vai dar, hein? Olha lá, mano. Não faz efeito, não. Ah, essa fase aqui, galera. Tem um segredo nela. Vou morrer de propósito, tá? Ó, vou morrer de propósito. Acabei de avisar, viu? Não é no bici, não. Por quê? Porque tem uma parte secreta em cima dessa fase. É tipo um atalho. Eu só vou mostrar pra vocês. E tem que estar com uma peninha. Aí a gente já aproveita e testa essa peninha nova aqui, ó. É... Ih, não. Essa aqui, ó. Não, essa aqui também não. Aqui, ó. A gente leva uma de cada. É. Vamos levar uma de cada. Vamos levar uma de cada. É bem no comecinho da fase. Tem um atalho aqui. E acho que um bônus de vida também. Aqui, se você fazer um... Um segredinho... Você meio que deixa só um inimigo aqui. Tem um esquema de... Agora ele não quer... Não quer sumir. É, beleza. Não quer sumir num só. Não deu o time de voar aqui, hein. Nossa, mano. Fiz empurrada aqui. Olha lá, mano. Ih, olha lá. Agora caiu um sós, viu? Agora dá pra voar, hein. Vê. Ai, ai, ai. Para lá, meu filho. Não. Eu fui pro lado errado. Não. Ah, mano. Ah, morre aí. Vai. Nossa, mano. Que burrice. Começou, né? Com as burrice. Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho uma nova... Um novo truque. Vai. Nova estratégia. Minha nova estratégia é essa aqui, ó. Vou levar um desse, mas... Eu quero... O que é? Ih? Não. Esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Eu vou usar esse poder aqui, ó. Eu vou correr. Eu acho que se eu correr... Fazer isso... Eu não alcanço lá, não. Bom, vamos tentar, vai. Ô, louco. Mas não dá dano. Dá pra fazer isso, hein, ó. Não, jogo. Problema aqui. Não cair. Aí, caiu um só. Ó. Agora, ó. Aí, boa. Deu bom. Você vai ver o tanto de atalho que é. Errou! 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 Queria mesmo. Vai ver pra onde eu vou, ó. Já pula pra essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa música é muito viciante. É muito boa. Ó, eu não vou... Vou pegar, vai. Vou pegar o que tinha. Mas dá tempo, dá tempo. Claro que dá tempo, ó. Dá tempo de fazer até aqui, ó. Errou! Ali em cima tem moeda do Yoshi. Não. Eu sei que aqui tem uma vida escondida. Quer ver, ó? Ó. Em cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem outra vida também, ó. Se eu não me engano, ó. Aqui. Aqui. Não tem moeda do Yoshi essa fase aqui, não, hein. Tem nenhuma? Aqui. Peguei no boss. Não vou conseguir usar meu poder lá. Gente. Beleza. Beleza, ó. O Mario... Ah, achei que ele ia ficar brilhando ali. Passamos aqui. Mais uma fase. Estorinha. Beleza. Castelo 2 destruído com sucesso. Essa musiquinha é muito nostalginha. Bate forte, galera. Bate forte. Muito bom. Destruiu. Nossa, eu gosto muito dessa música, desse mundo aqui. Quando eu era menor, eu ficava um tempão nesse mundo. Só apreciando, ó. A vibe, ó. Dá uma vibe diferenciada, ó. E esses sinos, ó. Dá um ar, assim, meio de mistério, né. Da hora, da hora. Até hoje, assim, tem coisa que a gente sente a mesma coisa, né. Tipo, ser novo ou mais velho. Coisa que não muda. Enfim, galera. Ó. Eu sei que nesse mundo ainda falta passar o castelinho aqui. Com duas saídas, se eu não me engano. Uma aqui pra baixo, que vai pra estrela. E outra que vai pro cano aqui. É. Faltou duas saídas nesse mundo aqui. Mas eu vou deixar pra fazer ela no próximo episódio. A gente faz essas duas no próximo episódio. Pro episódio não ficar muito longo, ó. Já passou de 20 minutos de gameplay. E o combinado era de uns 15 minutinhos, né. Já passou. Já extrapolei, né. Eu me empolgo jogando aqui. Vocês sabem disso. E espero vocês no próximo episódio, então. Beleza? Combinado? Então, espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.